Uma sincera saudação aos nossos convidados e a todos os presentes neste seminário sobre o tema Controlo Público da Banca, Condição para o Desenvolvimento da Soberania Nacional, primeira iniciativa de um ciclo que se vai prolongar durante os dois próximos meses e que pretende abordar, debater e responder a alguns dos principais constrangimentos ao desenvolvimento do país. É inquestionável que o país enfrenta há muito tempo sérios e complexos problemas que se têm apresentado cada vez mais, agravados e têm arrastado palatinamente o país para o declínio. Esse agravamento dos problemas está bem patente na prolongada situação da degradação económica e social no país a que existimos nos últimos anos em resultado de políticas de deliberado empobrecimento das classes e camadas anti-não monopolistas. Uma situação que se tem caracterizado, entre outros aspectos, por uma degradação acentuada do tecido produtivo nacional, uma preocupante regressão económica e enorme déficit de produção e emprego, um acumular dos déficits de investimento público e privado, por uma dívida insustentável, por uma sangria permanente de recursos humanos jovens, pelo aumento da pobreza e das desigualdades sociais e regionais. A situação a que o país chegou, para ser efetivamente alterada, precisa, quanto a nós, de uma verdadeira retura com o rumo até hoje seguido pelos sucessivos governos do PSD, do CDS e do PS. Sem desperdiçar nenhuma oportunidade para repor direitos e rendimentos em que o PCP está empenhado, precisa-se particularmente num processo coerente e articulado, ir dando resposta e resolver um conjunto de graves constrangimentos que a política de direita criou e alimentou e que estão a bloquear e a paralisar o desenvolvimento do país, entre os quais o da dívida e do serviço da dívida, que mobiliza recursos numa dimensão insuportável, os que resulta da integração monetária no euro e aquele que hoje aqui nos traz e que resulta da dominação financeira da banca privada, um problema que assume neste momento uma nova e preocupante atualidade. Nesta fase da vida política nacional, marcada pelo afastamento do governo do PSD e CDS e pela nova correlação de forças na Assembleia da República, a superação destes constantes constrangimentos e problemas precisa de ser encarada de frente, conscientes de que estamos, de que eles serão tanto mais difíceis de resolver, quanto mais se adiar no tempo a sua solução. No que diz respeito ao setor bancário privado, é hoje muito claro que ele não serviu o país nem aos portugueses. Pelo contrário, apenas pensou no lucro dos seus acionistas sem olhar a meios, incluindo os mais ilegítimos e corruptos. Como aqui foi evidenciado, a banca privada em Portugal nunca fez parte da solução de nada. Pelo contrário, fez sempre parte dos problemas mais graves do país. A privatização da banca nacionalizada e desenvolvida a partir da Revolução de Abril foi e é fator de desequilíbrio, de instabilidade, de degradação económica e social. Desequilíbrio, instabilidade e degradação porque concentrou riqueza na oligarquia financeira, no capital monopolista, nos grandes grupos económicos e na grande propriedade fundiária urbana e rural. Porque desinvestiu e sugou riqueza dos setores produtivos, das pequenas e médias empresas, para a especulação financeira, a bolha imobiliária e os setores não transacionáveis do lucro resguardado. Porque instituiu um crédito usurário, o aumento das taxas dos prédios, das comissões, dos abusos nos serviços bancários, em desfavor dos clientes, das famílias, dos micro, pequenos e médios empresários, dos produtores. Porque canalizou vultuosa recursos nacionais para o estrangeiro, agravando a dependência externa do país e transferiu riqueza do interior para o litoral urbano, agravando o desordenamento interno do território. Porque foi incapaz de financiar a economia e, pelo contrário, descapitalizou as próprias instituições, tornou-se dependente do socorro público, lesou o Estado com os auxílios e perdas de receita fiscais, aumentou o déficit e a dívida pública, agravou a situação financeira do país, acumulou milhares de milhões de euros de lucros privados e de prejuízos públicos. Porque facilitou a evasão fiscal, a fuga de capitais, o recurso aos offshores, promoveu a desregulamentação financeira dos mercados públicos e a privatização de empresas do setor empresarial do Estado. Porque parasitou o financiamento público e comunitário, obteve injustificáveis benefícios fiscais, expoliou patrimónios públicos e privados, incitou à contenção salarial, à precariedade, à destruição do emprego bancário. Porque financiou e privilegiou ilegitimamente os respectivos grupos empresariais, escondeu contas, multiplicou sociedades para iludir a fiscalização, expôs-se a ativos tóxicos, manipulou o mercado, praticou uma gestão aventureira incompetente, danosa e mesmo fraudulenta. Porque se atascou em corrupções, tráficos de influências, ilegalidades, práticas dolosas, deploráveis comportamentos éticos, saco pessoal de rendimentos e capital, negócios obscuros e ilícitos, numa lastimosa sucessão de escândalos financeiros e que são em si mesmo inseparáveis do capitalismo monopolista contemporâneo. Porque acentuou a promoscuidade com as pressões sobre a subordenação do poder político, a par da intensa manipulação da opinião pública. Não, repetiremos mil vezes se necessário. A banca privada nunca foi parte da solução, foi sempre parte do problema do país. Desequilíbrios e desigualdades, instabilidade social, degradação da situação nacional, tais foram os resultados naturais expectáveis e confirmados da Constituição, reforço e da promoção da banca privada em lugar da banca pública. Portugal precisa de uma banca que, em vez de desequilíbrios, contribua para corrigir o envejamento especulativo dos fluxos financeiros, a dependência externa, a divergência com a União Europeia, as assimetrias regionais, as desigualdades sociais. Portugal precisa de uma banca que, em vez de assegurar a estabilidade e o reforço dos lucros dos grandes grupos económicos, da alta finança, dos senhores do dinheiro, à custa da instabilidade, do rendimento das famílias, dos trabalhadores e do povo, do desemprego, da precariedade, da pobreza e da miséria, contribua, ao contrário, para assegurar a estabilidade e o reforço dos rendimentos das condições de vida e dos direitos da população. Portugal precisa de uma banca que, em vez de comprometer a sua soberania e agravar a sua situação económica, defenda a autonomia e independência nacionais, o seu mercado interno, o investimento produtivo, a expansão e modernização da sua capacidade industrial, a capacidade de emprego, o crescimento económico, o desenvolvimento social. Portugal precisa, em resumo, de um grande reforço do setor público bancário, que assegure o controle público e discipline o mercado financeiro, que salvaguarda a solvabilidade e reoriente a atividade da banca nacional. Duas coisas vão ficando mais claras aos olhos da população. A primeira é que se faz muita gala na banca privada e, infelizmente, o PS não se desliga do PSD e CDS nesse coro. Mas a verdade é que sem o Estado, sem a intervenção do Estado, sem os auxílios financeiros, os amparos fiscais e a garantia do Estado, o sistema bancário português estaria ainda mais profundamente debilitado, se não em colapso, essencialmente, em resultado da gestão, da especulação e para a sistemática engorda do capital acionista. Uma intervenção do Estado, cuja fatura tem sido paga e bem paga pela população em geral e pelos trabalhadores da banca em particular, vítimas de uma opção, orientação e práticas que permitem destruir milhares de empregos, forçar o rebaixamento das condições de trabalho e liquidação de direitos. A necessidade de conter os grandes riscos sistémicos que persistem para a economia, de impedir mais transferências de prejuízos privados para o povo português, de garantir a solvência, a liquidez e o funcionamento regular das instituições financeiras, de assegurar uma efetiva regulação, supervisão e fiscalização da banca, exige o controle público do sistema financeiro. Reclamamos a propósito que a reparação dos prejuízos das instituições financeiras privadas, sobretudo se por a ação dolosa dos seus proprietários ou representantes, se faça com o capital e as reservas dos próprias e, além disso, com os recursos, os ativos e os patrimónios dos respectivos grupos económicos e dos principais acionistas, em vez do dispêndio e dos encargos nacionais. A segunda coisa que vai ficando clara é que numa tendência que converge cada vez mais rapidamente para o seu desenlace, a banca ou é pública ou não é nacional. O capital transnacional tem um peso crescente e crescentemente dominante no setor, agravando o trespasse de riqueza para o estrangeiro e a perda de soberania para o país. A privatização das instituições financeiras conduz, mais cedo ou mais tarde, à sua aquisição ou domínio pelos megabancos europeus, expurgados dos ativos tóxicos, recapitalizados com fundos públicos, como na entrega do Banif ao Satandam. A banca pública é a única possibilidade de garantir o interesse público e nacional, de evitar agravosas orientações determinadas pelos centros do capital financeiro transnacional, de limitar as distorções de concorrência pela grande concentração bancária privada, de recuperar uma alavanca imprescindível para o desenvolvimento soberano do país. Com o euro, o país perdeu a soberania monetária. Deixou para uma entidade externa, o BCE, a faculdade de emitir moeda. Mas com a privatização e o progressivo domínio estrangeiro da banca, deixa igualmente para centros de comandos externos o controle da criação monetária pela banca comercial. Um problema que, como aqui se chamou a atenção, se agrava com a União Bancária e o chamado Mecanismo Único da Supervisão, que constitui mais um inaceitável golpe na soberania nacional, uma forma política de agilizar o processo de centralização e concentração do capital no plano da União Europeia, e com o qual se visa a promoção de encerramento de bancos de menor dimensão, a fusão, a concentração de depósitos e investimentos nos grandes colossos financeiros. O novo mecanismo da resolução bancária, com a contribuição dos acionistas, credores e grandes depositantes para o custo dos resgatas, em vez do suporte pelo Estado, do custo dos resgatas, é outra mistificação. Nós precisamos de um mecanismo europeu único de supervisão, não precisamos, obviamente, creio que a palavra não foi pouco sublinhada, nós não precisamos de um mecanismo europeu único de supervisão e de resolução bancária, para fazer recair os custos da resolução da banca sobre quem deve, prioritariamente os donos privados e os credores do banco. Não precisamos de figurinos de regulação formatadas pelo BCE, orientados pela bitola dos grandes bancos europeus, para que os trabalhadores portugueses aparentemente não tapem com os seus impostos e a degradação dos serviços públicos, os baracos da banca. Precisamos é de vontade e coragem políticas. A supervisão e a resolução bancárias únicas alienam ainda mais a capacidade de resolvermos de maneira a cada momento de considerarmos mais adequada à nossa realidade. As dificuldades dos bancos portugueses debilitam ainda mais a capacidade de controle do Estado português sob o sistema bancário nacional, aumentam a dependência e a submissão às pressões do BCE e, muito mais grave, promovem a dominação monopolista dos grandes grupos financeiros continentais. Como aqui foi salientado, e numa perspectiva mais vasta, a necessidade de travar a especulação financeira, de canalizar poupanças e recursos para o investimento na produção nacional, de impulsionar o crescimento e defender a soberania, reclama que a moeda, o crédito e outras atividades financeiras essenciais sejam progressivamente postas sob controle e domínios públicos ao serviço dos interesses nacionais. Com o alargamento daqueles que connosco defendem uma solução pública para a Banca Nacional, insinuaram-se duas concepções opostas, a nosso ver, erradas. As novas instituições públicas, de dimensão significativa como o novo banco, de que propusemos a nacionalização definitiva, nem devem ser integradas e concentradas na Caixa Geral do Depósito, fazendo o setor bancário do Estado coincidir com o megabanco, nem as novas instituições públicas devem ser fracionadas num conjunto desmembrado, irrelevante e ineficiente dos bancos regionais. Concebemos um setor público progressivamente alargado e reforçado, articulado e equilibrado, constituído por instituições distintas e autónomas, bem dimensionadas, eventualmente com especializações geográficas e funcionais diferenciadas, que mantêm entre si uma certa emulação, e estão, justamente e juntamente com os remanescentes segmentos privados, mistos ou intervencionados do setor financeiro, sob uma acrescida regulação, supervisão e fiscalização públicas das autoridades nacionais. Aprendemos com a valiosa experiência das nacionalizações e do desenvolvimento do setor empresarial financeiro público, que, diga-se de passagem, apesar dos seus erros da gestão e da orientação da política direita, contrastou bem com o vazamento continuado dos recursos públicos para tapar os bracos da atual banca privada. Uma grande experiência histórica, que apesar das insuficiências e das dificuldades a que foi sujeita, mostrou que é possível uma reorganização do sistema bancário, no interesse, não dos lucros, não da acumulação dos grupos económicos nacionais e estrangeiros que o instrumentalizam, mas da economia nacional, do povo e do país. O progressivo alargamento da banca pública pode combinar ritmos e formas diversas, nomeadamente nacionalizações, intervenções de emergência para defender o interesse público, resoluções bancárias, negociações, aquisições de núcleos acionistas em condições favoráveis e, eventualmente, até a preços simbólicos. O caminho da reconstituição de um poderoso setor público financeiro é o de um reforço simultaneamente quantitativo com o aumento da cota de mercado e qualitativo com a articulação e reorientação do sistema e a forte regulamentação pública. Mas é fundamental não desperdiçar oportunidades. A nacionalização definitiva do novo banco, como já propôs o PCP na Assembleia da República, provisoriamente alocado no fundo de resolução, na verdade, já pago, como dizia aqui o camarada Otávio Teixeira, com a contribuição e as garantias estatais, a contribuição da Caixa Geral de Depósitos e a perda de receitas fiscais dos bancos contribuidores do fundo permitiria elevar, desde já, o peso do setor público no mercado bancário claramente acima dos 40%, para além de salvaguardar o emprego, os balcões e o importante papel no financiamento das pequenas e médias empresas de tranquilizar os depositantes e consolidar a instituição. Nada pode justificar, e muito menos a legislação comunitária que o proíbe, a subsidiação pelo Estado português traduzido na diferença entre auxílios públicos e a receita de uma venda apressada ao grupo económico privado, certamente estrangeiro, que comprasse o novo banco. E, como na intervenção de abertura se afirmou, o problema não está em optar entre capitais deste ou daquele país, em maioria ou exclusividade, nem na divisão negociada e concertada do mercado bancário entre grupos económicos. O problema está no domínio desses grupos e desse capital sobre o setor bancário nacional. O povo português não tem nem deve pagar a entrega de instituições chaneadas com fundos públicos aos grandes tubarões bancários e transnacionais, como na recente compra do Banif pelo Sotander, que na verdade se tratou de uma recapitalização, deste à custa das verbas públicas despejadas naquilo. O Estado português não tem de ficar com os prejuízos e ainda por cima ficar sem os bancos. Portugal precisa de preparar e concretizar outro caminho, precisa de outras soluções para os seus problemas, precisa de se libertar das amarras da submissão e da dependência. nada pode obrigar Portugal a aceitar a posição de Estado subalterno, de alienar a sua independência e soberania nacionais, a renunciar ao direito de optar pelas suas próprias estruturas socioeconómicas. É a nossa profunda convicção que Portugal não está condenado ao atraso. É possível e necessário realizar outra política invertendo o caminho que tem sido seguido. Há propostas e muitas aqui hoje foram apresentadas e referidas, evidenciando a existência de uma política alternativa à política direita capaz de resolver os problemas do desenvolvimento do país. O PCP dará essa contribuição. Muito obrigado.